Fala, família! A pergunta é do Bruno Ferreira Martins. Fala, tio Chico, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, sou inscrito e te acompanho há algum tempo. Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo conteúdo que nos traz. Suas lives estão de parabéns. Muito divertido, despojado o conteúdo, além, claro, de altamente informativo. Obrigado, Bruno. Vamos lá, estou com uma dúvida e recorro a ti em busca de iluminação. E ele dá riso aqui. Finalmente, fui contemplado num consórcio no valor de R$ 12.500. Eu teria mais R$ 1.000 para colocar no valor da moto, se fosse necessário. Sou professor, tenho 1,76m, minha altura, e estou pesando na casa dos 80kg. Em tempos não pandêmicos, preciso me deslocar entre escolas, que podem ser cidades vizinhas, podendo dar ir a 40km por dia em rodovias boas. Aprecio pequenas viagens, já tive uma miragem de 250 e pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 meses, eu fazia um trajeto de 200km. Tenho um toque, uma tocada que ele botou aqui, de tiozão. Então a potência é relativa para mim. Entre 90 e 110km por hora em pista já é o suficiente. Tenho grande atração pelas motos clássicas, custom ou trail crossover. Fiz esse consórcio pensando em pegar a chopinha, mas fico meio pé atrás em pegar uma moto carburada em pleno 2020. Acho que a XRE 190 seria uma ótima opção, mas o custo do seguro cotado pela BNP me afasta tanto quanto o carburador. Adorei esse comentário aqui, que afasta tanto quanto o carburador, porque ele se assusta com o carburador. Mas a gente vai falar sobre isso. Na minha cidade há apenas concessionárias Suzuki, Haujiu e Kinko e Honda. Comecei a pensar então se haveria entre as motos usadas com até 4 anos opções interessantes. Infelizmente, até as Teneré estão com preço absurdo. Pesquisei na região, tem moto 2017 sendo vendida por R$ 16 mil. Outros modelos, como a Cross A150, também me atraem. Porém, as cidades mais próximas com a Amarra e, por consequência, mais opções de usadas, ficam a mais ou menos 180 km daqui, da cidade dele. Fico pensando, vale a pena viajar para pegar umas 150 cilindradas? Tio, dado esse cenário, teria alguma outra opção que você me recomendaria? Novas ou usadas, entre 150 a 250 cilindradas, que possa ser viável até 14 mil? Obrigado imensamente pela atenção, você é um querido. Grande abraço, Bruno. P.S. Minha namorada prometeu me dar um capacete. Então, parte do valor que eu gastaria nisso, pretendo doar para a Laurinha. Ah, Bruno, que lindo, cara. Então, deixa eu aproveitar o gancho. Galera, vamos doar para a Laurinha? Eu queria pedir ajuda para vocês. A Laurinha é um bebê de 11, já deve estar com 12 meses agora. Agora, e eu estou falando em agosto de 2020, e ela precisa tomar um medicamento mais caro do mundo, que custa 12 milhões de reais. E a gente conseguiu aí, com quase 5 meses de campanha, arrecadar pouco mais de 2 milhões. A Laurinha tem AMI do tipo 1, que é mais agressiva, e que é uma doença degenerativa. Ela vai perdendo os movimentos, ela vai perdendo até mesmo a possibilidade de sorrir, de deglutir e de respirar. Então, a gente precisa correr contra o tempo para que a Laurinha consiga esse dinheiro para tomar essa dose única e ela fique curada. Então, eu preciso pedir novamente, como eu peço todos os dias, vamos salvar a Laurinha? Acesse salvealaurinha.com.br e acesse também o Instagram, arroba salvealaurinha, tá? Peço essa ajuda a vocês. Bruno, seguinte, eu li isso aqui antes, eu fiquei pensando o que eu posso te ajudar. Você falou 13 mil, né? Você tinha 12, agora no final você falou até 14 mil. Tudo bem, 12,5 mil, desculpa, e até mil reais adicionais. Eu vou considerar que você tem 14 mil, tá? Considerando que você tem 14 mil reais, você pode juntar mais mil e transformar isso em 15 mil. Fechar em 15, vamos fechar em 15? Primeira moto que eu recomendo para você é a Crosser. E por mais que você diga, poxa, vale a pena viajar 180 quilômetros para pegar a minha moto, porque a concessionária picolé de chuchu mais próxima fica a 180 quilômetros. Cara, vale, vale a pena porque você vai fazer as revisões aí com o tempo, você agenda a revisão, vai lá, pega a moto no mesmo dia. Eu não vejo problema nenhum, além da Crosser, você vai conseguir ter muita economia. Lembrando, cara, você precisa de economia, você não precisa de velocidade. Como eu vi que você já falou que tua velocidade aí na rodovia, porque você precisa se deslocar por rodovias, por rodovia, é que fica entre 90 e 110 quilômetros, o que vai te atender, porque você tem um peso aí legal, para a sua altura também vai ficar muito confortável. A Crosser 150 vai te atender muito. Você vai ter uma moto com um motor durável, um motor super econômico, e uma moto que vai te dar pouquíssima manutenção e pouca dor de cabeça. Eu acho que vale a pena, particularmente, eu penso que vale a pena sim você comprar a moto numa concessionária fora da sua cidade, enfrentar esses 180 quilômetros, fazer as revisões planejadas, você liga lá a agenda, vê com ele se você consegue pegar a moto no mesmo dia, eu acredito que sim. E mesmo que você não consiga, vale a pena, cara, não fique limitada, limitado somente a Honda ou a Howjoo. Vá, compra a Crosser, eu tenho certeza que você vai conseguir ter muita economia, baixa manutenção, valor de manutenção baixo. Agora, em segunda opção, eu acho que você deveria também considerar a Chopper. A Chopper vai lhe dar um motor bem mais fraco do que a... Eu falo fraco em potência, porque ela equivale a uma moto de 125 cilindradas, tá? Mas ela vai te dar confiabilidade, é uma moto que não dá dor de cabeça, mesmo ela sendo carburada, tá? E ela vai te dar aí 38 quilômetros por litro, é uma moto muito boa. Agora, claro, ela não vai lhe dar a potência que você quer. Agora, é uma moto bonita, é uma moto bem acabada, não dá dor de cabeça, não quebra. Eu digo isso porque eu já estou há anos divulgando essa moto, eu sou um dos maiores divulgadores da Chopper Road aqui no Brasil, e eu falo sem medo, a moto vale a pena. Aí é uma questão sua, mas sinceramente, eu acho que você deveria ir de Crosser 150. Vai te dar muito mais conforto pela sua altura, vai te dar uma autonomia boa, baixa manutenção, e principalmente, consumo, eficiência no consumo de combustível. Você vai gastar muito pouco, visto que você vai ter que se deslocar futuramente aí, entre as escolas, pegando rodovia. E aí sempre vai ter uma pessoa que vai falar, mas tio Chico, será que dá para pegar rodovia com uma moto de 150 cilindradas? Claro, gente. Tem aí o Alfredo, moto-chileiro, Alfredo Souza, que está fazendo aí, viajou a América toda, e com uma moto de 125 cilindradas, 110, 125. O Alfredo está aí viajando com a vovózinha agora, e a questão é, devagar e sempre, ela vai te levar, qualquer moto leva você do ponto A ao ponto B, depende do propósito, depende do tempo que você quer, respeitando a motocicleta, e respeitando a você mesmo, e as leis de trânsito, claro. Então a minha opinião é a seguinte, a Crosser é uma moto muito boa, para você que precisa se deslocar, e usando rodovia, e claro, respeitando a velocidade, respeitando o limite da moto, respeitando a você mesmo, você vai conseguir ter autonomia, e economia no consumo de combustível. Eu acho que principalmente para você, Bruno, que é professor, precisa ter economia. Então, e aí meu respeito e carinho a todos os professores do Brasil, que precisam ter aí um reconhecimento maior, principalmente quando a gente fala de salário de professor. Professor, médico, policial, eu não digo nem médico, porque médico ganha bem para caramba, mas policiais, professores, e outras profissões super importantes, deveriam receber, ter um dos maiores salários, no nosso país. Mas infelizmente isso não acontece. Então eu acho, Bruno, que você deve sim pensar na economia, e a Crosser vai lhe dar essa economia. Muito mais, se você tivesse uma moto 250 cilindradas. Claro que, com esse valor de 14 mil, até 15, você conseguiria aí comprar uma Lander 250, mais antiga. Mas cara, e aí fica quase o preço da Teneré que você falou. É uma boa? É cara, eu não vejo, o valor ele não está tão absurdo assim, tá Bruno? Quando você falou que 2017 está por 16 mil reais, dependendo da quilometragem da moto, se for uma 2017 e 18, está no preço, ela não está absurdamente cara, ela está no preço cobrado aí hoje no mercado. Então avalia essa possibilidade de você ter uma moto um pouco mais forte, e aí, sem dúvida, mais confortável do que uma Crosser, e mais confortável do que uma Chopper, que seria essa Teneré aí. Então, se você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhada na Teneré, veja com seu mecânico de confiança, se ela está com a mecânica boa, se ela é muito rodada, você acabou não falando com quantos quilômetros ela tem, mas o valor não está absurdo não, tá? Agora, eu particularmente, eu pegaria uma moto zero, uma Crosser ABS, e eu faria aí, com essa economia toda, teria aí uma economia absurda de consumo de combustível, uma moto que não dá dor de cabeça. Então, sim, para quem entrou nesse vídeo aqui para saber, se moto de 150 cilindradas dá para fazer viagem, dá para viajar, dá para colocar na rodovia, dá, com certeza dá, devagar e sempre. Agora, claro, se você colocar uma garupa, colocar muito peso, a moto vai ficando mais lenta, e ir consumindo mais. Agora, você vai para absolutamente qualquer lugar do planeta, com qualquer motocicleta de baixa ou de alta cilindrada. Depende do tempo. Quanto tempo você quer se deslocar? É isso, devagar e sempre. Então, vai na Crosser, você vai ter muita economia, Bruno, essa é a minha opinião. Pessoal, deixo a opinião de vocês, eu queria saber se vocês têm algum relato. Você que tem uma Crosser, ou você que tem uma moto de 150 ou 125 que faz deslocamento e precisa passar em algum momento em rodovia, deixa aqui o teu relato para a gente poder compartilhar essa ideia e para o Bruno ver que dá sim para fazer esse tipo de deslocamento com moto de baixa cilindrada. Deixa aí teu relato, vai ser muito importante, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Me sigam aqui no canal também, porque você que não é inscrito, me segue aqui, toca aí, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, aperta esse maldito sininho. Se você já é inscrito, quer me ajudar, seja membro do canal. E verifica a tua inscrição também, tá? Muitas vezes o YouTube está tirando a inscrição. Me sigam lá no Instagram, acessem lá, chicosepulveda.com.br também. Salve a Laurinha, vamos ajudar a Laurinha nessa campanha. Acesse salvealaurinha.com.br, tá bom? A gente precisa acelerar essa campanha. Tá certo, pessoal? Um beijo e até amanhã. Muito obrigado.